coleguinha do youtube estou aqui para mais um vídeo certo agora para falar desse bichinho aqui esse capacitorzinho certo dá umas dicas aí de como ele funciona como é que ele trabalha certo as situações que ele trabalha ok ó já vai uma dica aqui geralmente é esse capacitor são de 400 450 certo volts e geralmente é fica na faixa de pelo projeto delas geralmente fica na faixa de 100 de 100 certo o fizem aqui só que 120 se ver 2 ou 3 geralmente cai para 68 82 depende muito do do projeto da fonte certo mas geralmente um uma fonte que não tem pfc no geralmente fica na faixa de 100 ok geralmente vem só com agora se tiver pfc é diferente ok vamos lá coleguinha aqui eu já adaptei aqui a ponta do multímetro soldei embaixo aqui um fiozinho certo nele o negativo dele você vê aqui que não tá negativo é para mim poder fazer uns testes em aqui mostrar para vocês aqui é como funciona ok é geralmente depois que que sai aqui da pontificadora é geralmente vem direto para esse capacitor certo o que acontece esse capacitor aqui é ele vai trabalhar na justamente aquelas voltas de saída da que eu falei lá da pontificadora lá certo e vai ser aí na faixa de 120 volt até 390 volts mais ou menos certo ele é feito aqui 450 para suportar os picos e outro certo eu vou já falar aqui ó se você ligar se você ligar já coloquei aqui mas não energizei ainda se você colocar essa fonte é em 110 127 a gente chama 110 220 mas geralmente é 127 120 volts que vai estar entrando aqui se você colocar aqui é você só vai encontrar nele uma faixa aí de 150 volts certo 149 150 152 155 menos 160 aí fica aí de 150 160 volts aí mais ou menos nesse nesse capacitor se ela foi em 220 aí já vai aumentar certo você vai encontrar aí 290 até uns 310 por aí 290 310 311 nessa faixa assim aí certo tranquilo agora tem outra forma que ele tem uma voltagem bem maior mas já já o explico certo porque as fontes que tem o pfc a sonde tem o pfc isso aqui pode chegar até 400 volts ok então vamos lá vamos fazer logo um testezinho aqui eu vou colocar aqui eu tenho duas tomadas aqui certo eu tenho aqui é 110 e tem outro que é 220 eu trabalho com duas tomadas aqui sempre certo vou colocar logo aqui em 110 certo colocando aqui em 110 como aqui já tá ligado negativo por baixo certo vou colocar aqui no positivo por cima e colocar aqui no positivo por cima certo olá tá dando 154 e ponto 8 certo tranquilo se eu vou tirar agora aqui vou botar em 220 certo direto em 220 vamos ver aqui ó ó lá disciplina aqui ó ó 294 e ponto 8 você está vendo mesmo capacita só mudou a atenção ok ok tranquilo ó desligar aqui porque eu tô mexendo aqui pode dar um discurso porque com uma fonte não tá consumindo ele fica carregado, ok pessoal? Terminei de desligar lá, mas eu vou testar aqui ó, 290 volts está aqui, certo? Tranquilo? Não deixa ele descarregar aqui direitinho, vamos lá, continuando aqui pessoal, lembrando pessoal que essas fontes geralmente ela pode vir com mais capacitores, 2, 3, 4, pode vir com mais capacitores, certo? E geralmente eles diminuem porque é o projeto da fonte, certo? Então não se preocupe, porque se vier mais não tem problema. Outra coisa, quando esse circuito vem com PFC, no caso essa fonte aqui não tem, certo? O que acontece é que vai vir diferenciado pessoal, vai vir uma bobina exclusiva para ele, certo? Vai vir uma bobina diferente para o PFC, vai vir um caminho diferente que vai se percorrer até chegar a esse capacitor E esse capacitor pessoal, ele vai se carregar com a voltagem muito mais grande, muito mais depois que o PFC está funcionando, certo? Se eu for medir uma voltagem aqui e só dessas voltagem que a gente terminou de medir, 110, 150, 220, na faixa de 300 O PFC não vai estar funcionando, certo? Agora se você for medir no capacitor e tiver aí 380, 390, 400, aí sim, aí o PFC está funcionando, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no computador mesmo Quando o circuito tem um PFC, pessoal, ele vai ter uma bobina tipo dessa aqui, certo? Ele vai ter uns diodos que eles vão passar, numa circulação normal sem o PFC, é tipo assim Ele vai vir por aqui, certo? E vai direto para o capacitor, certo? Aqui é um capacitor, certo? 450, 450 Veja aqui, com o PFC eu peguei esse esquema aqui Vou mostrar para vocês Está vendo aqui, ó, 393 volts, quase 400 volts Por que, pessoal? Porque quando o PFC começa a funcionar Ele começa a utilizar a bobina e passar num sentido diferente, certo? Então ele vai fazer um caminho diferente e vai elevar essa tensão, está entendendo? Então, e vai chegar a quase 400 volts Se a gente for ver aqui, nos projetos Aqui, ó, aqui tem um de 100 De 100, 450, sempre vai seguir essa voltagem aí De 400, 450, porque é uma voltagem alta Pode dar um pico alto e não tem problema Mas sempre vai ficar nessa faixa aí de 100 Veja que é logo depois que sai da ponte, certo? E esse caso aqui, ó, não tem uma circulação Um caminho diferente, ó Sai da ponte e vem direto para ele Para o capacitor, certo? Já nesse caso aqui que tem o PFC, ó Veja que não vem direto para o capacitor, está vendo? Certo? Então a dica é essa Quando não tem o PFC Ele vai vir e tem caminho diferente para percorrer E se você vir aqui na placa, ó Você só vê o filtro Os filtros do início, certo? Quando você ver outra bobina Quase parecida com esse Trafozinho aqui Aí você já suspeita Quem já entende Já nota de longe Como funciona, certo? Deixa eu ver outra aqui Aqui, ó Dois capacitors de 450 volts 82 volts, certo? Aqui também Aqui tem Mais dois de 68, ó Certo? Aqui tem outro de 120 Eu acho que é dessa placa aí Certo? Que vem direto da ponte Tranquilo, pessoal? Então, pessoal A dica é essa aí, certo? A dica para encontrar o problema aqui É o seguinte Você faz essa medição Se for em 120 127 Sei lá, 110, né? Que a gente conhece mais como 110 Foi em 110 Você vai encontrar nessa faixa aí De 150 volts Se for 220 Você vai encontrar na faixa de 300 volts Certo? Se for trabalhar com PFC Você vai encontrar quase 400 volts Só lembrando Que o PFC só começa a trabalhar Depois que A fonte recebe Recebe lá Feedback para O PFC funcionar Certo? Porque Aqui é o seguinte Vem da ponte Vem para cá Certo? Passa pelo trafo E vem para o Nosso transistorzinho aqui Certo? Já o PFC tem o mesmo sistema Só que ele tem outra Que fosse uma fontezinha independente Certo? Tem essa fonte Que é do stand-by Mas tem a outra fonte do PFC Então Resumindo Só isso Certo? Mediu essas duas voltagens Esse teste 220 E o PFC Tendo chegando a voltage Tudo direitinho Matou a charada É isso? Beleza? Fora disso aí Troca o capacitor Procura alguma coisa Da ponte até o capacitor Ok? Um abração aí Espero ter ajudado Fiquem com Deus Tudo de bom para vocês Tchau Tchau